Bom dia, meus irmãos, bom dia, amigos, que porventura estejam nos ouvindo. Um domingo ricamente abençoado para cada um de nós. Nós estamos estudando nesse trimestre, estudando sobre o Espírito Santo. E hoje nós traremos a lição de número 10, que diz o fruto do Espírito Santo. O texto básico é de Gálatas capítulo 5 e capítulo 6. Vamos orar? Bendito e amado Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra, Senhor, de poder colocar, Senhor, as nossas vozes, ó Pai, para que tantas pessoas nos ouçam, Senhor, e sejam abençoados assim como nós somos. Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa brotar em cada coração, Senhor, possa fazer morada em cada coração e dar, Senhor, uma vida de alegria, de paz, de satisfação, o Senhor, porque onde o Senhor está, tudo é perfeito. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a entender, a compreender a Tua Palavra, Senhor, que nós possamos meditar nessa palavra e possa ser bastante, Senhor, aproveitável para as pessoas que nos ouvirem, que possa, Senhor, encher os corações. Pai amado, dá-nos, ó Pai, a sabedoria vinda do Senhor para melhor fazer a Tua vontade. Pai, fique conosco, Senhor, comigo que vou ministrar, com quem vai assistir, com os nossos familiares, ó Pai. Ó Deus amado, eu quero colocar, Senhor, a nossa nação nas Tuas mãos, ó Pai, que o que quer que seja decidido, Senhor, no pleito próximo, Senhor, seja segundo a Tua vontade. Que nós possamos, ó Pai, nos extinguir da nossa vontade, que a Tua vontade seja prevalente, Senhor. Pai amado, ajuda-nos, ó Pai. Eu peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, como eu falei, vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, vamos começar a colocar que vimos em lições anteriores sobre dons espirituais. Os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes com a finalidade de equipá-los para o serviço na obra de Deus, como temos visto, né, em lições anteriores. Por meio do uso dos dons espirituais, os cristãos estão mutuamente edificados e o evangelho de Cristo é proclamado. É através dos dons espirituais que nós somos edificados e o evangelho de Cristo é proclamado. Então, em Gálatas 5, o ensino de Paulo é o seguinte. Os mestres judeus legalistas na Galáxia estavam incitando os cristãos à prática da circuncisão. Podemos ver lá em Gálatas 6, versos 12 e 13. Paulo ressalta que ser circuncidado muda inteiramente a orientação da salvação que, em vez de ser pela graça, passa a ser pelas ações do indivíduo. No entendimento de Paulo, quem é circuncidado na tentativa de obter a aceitação de Deus, é obrigado a guardar toda a lei. A história nos mostra amplamente que ninguém pode fazer. Pode conferir em Romanos 3, versos 10 a 18. É uma dupla perda. Não pode ser justificado pela lei. Está em Gálatas 2, versos 16. E os que tentam fazer isso se separam mais de Cristo, fazendo com que a sua morte redentora na cruz, de nada lhe sirva. Anula a morte de Cristo na cruz. Os mestres legalistas judeus fizeram com respeito à circuncisão, o que eles fizeram não é diferente. E o princípio do que esses mestres legalistas é o mesmo de todas as épocas. Não é só naquela época que temos legalistas. Hoje também encontramos muitos legalistas que tentam justificar as suas ideias, mas de nada nos aproveita, porque nós sabemos que só Jesus Cristo, só Jesus Cristo pode salvar as nossas vidas. Então, o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta de uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Nesse estudo bíblico, entenderemos melhor o que é fruto do Espírito e qual o seu significado e a implicação na vida dos seguidores de Cristo. O que é o fruto do Espírito? Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, lá em Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo fala sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. Então, nós podemos ler de 19, 20 e 21, do capítulo 5 de Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas as quais são a prostituição, a impureza, a lacívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo enfatiza que as obras da carne incluem porfias e emulações destrutivas, mas vão muito mais além delas. Onde existe esse comportamento, existe a prova de que a pessoa não está vivendo no poder do Espírito Santo. Se quiserem, pode conferir lá em Gálatas 5, 16 e 18. Diz o seguinte, Digo, porém, andai no Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, Paulo é muito enfático e é muito sábio. A instrução do Senhor foi muito maravilhosa com essa elucidação que Paulo nos dá. O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galáxia. Além disso, o apóstolo Paulo enfatizou que o julgo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus. Mas, que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne e a carne, por sua vez, rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. E é o resultado natural de uma nova vida. Uma vida regenerada. Uma vida que reflete o novo nascimento e a vida no Espírito. Então, a gente pode entender que essa luta interna entre o Espírito e a carne é muito enfática nas nossas vidas. Mas nós temos que alimentar mais o Espírito para que ele possa vencer os desejos da carne. E a alimentação do Espírito é através da Palavra de Deus, leitura da Palavra e guardando em nosso coração o Espírito Santo de Deus. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular fruto do Espírito, ao invés de o plural frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disso. A melhor de todas elas, defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que produz o fruto em nós. Ele assim o faz de um modo que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Pense, cada virtude como sendo um gomo de um mesmo fruto. Então, por isso que nós não temos frutos, é um fruto só dividido em cada um, cada um dos gomos simbolizando um fruto do Espírito. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha a verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor seguido necessariamente pelas outras oito preciosas virtudes citadas. Essa não foi a única vez que o apóstolo Paulo utilizou uma metáfora relacionada à produção agrícola para se referir à conduta esperada dos cristãos verdadeiros. Podemos ver em Romanos 6, 22, Efésios 5, 9, Filipenses 1, 8. Encontramos também outras passagens bíblicas com o mesmo princípio. Um exemplo disso é a pregação de João Batista que enfatizava que o arrependimento verdadeiro produz fruto visível de mudança de comportamento. Isso está lá em Mateus 3, 8 e Lucas também 3, 8. Então vamos descrever um pouquinho sobre o fruto do Espírito. Como já dissemos, imediatamente após descrever as obras da carne, o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito. O apóstolo acrescentou a seguinte relação representativa como sendo o fruto do Espírito. O amor. O amor é a base para todas as outras virtudes. Podemos ver isso em 1 Coríntios 13, Efésios 5, 2, Colossenses 3, 14. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e a necessidade do amor na vida dos cristãos verdadeiros. Pode conferir lá em Gálatas 5, 6 e 13. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos. O apóstolo João também escreveu que aquele que não ama, não conhece a Deus. Então o amor é fundamental. Está lá em 1 João 4, 8, 3, 14, 4, 19. O apóstolo Pêutu também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, primeira carta de Paulo 4, 8. Claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus Cristo, onde ele pessoalmente ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Está em João 13, 34, 35. Então essa é a descrição desse fruto, o amor. Desse gomo desse fruto, o amor. Alegria. Alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa. 1 Pedro 1, 8. Essa alegria também é a mesma que Paulo sentia ao dizer entristecidos, mas sempre alegres. Em 2 Coríntios 6, 10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então a alegria, ela não é uma coisa superficial. Mesmo diante das dores, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas dificuldades, nós devemos estar alegres, como Paulo disse, que mesmo entristecido, ele está alegre. E a paz? No livro de Salmos aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmos 119, 165, 29, 11, 37, 11, 85, 8. Que é resultante do amor, essa paz é uma marca de um coração sereno. É uma tranquilidade experimentada verdadeiramente, apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5, 1. Então a paz, ela é fruto do nosso interior. A paz, quem dá é Jesus Cristo. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente, desejamos compartilhá-la, para que outros também a tenham. Mateus 5, 9. Pela paz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Cristo já disse certa vez, os dou a paz, a paz que o mundo não pode dar, essa paz é a que eu vou lá dei. É a que eu vou dar a vocês, é a que eu dou a vocês. Não a paz que o mundo pode dar, que a maioria conhece como ausência de conflitos, ausência de guerra. A paz é uma coisa interior, que só Jesus Cristo pode dar ao nosso coração. Longanimidade. Longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira comuns na obra da carne. Está lá em Gálatas 5, 20. A paciência como fruto do Espírito Santo é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Segundo Timóteo 4, 2 e 8 também. E Hebreus 6, 12. Essa paciência, essa paz é fundamentada, então, que Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Benignidade. Benignidade. Sabemos que nosso Deus manifesta benignidade. Lá em Romanos 2, 4, 11 e 22, Salmo 136, 1. No mistério do Senhor Jesus, narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por ele para com os pecadores. Ele amava os pecadores. E ele dedicava, Senhor, a vida dele, Senhor, os ensinamentos, para que os pecadores reconhecessem que ele era o Senhor. Então, ele mesmo. Isso é um exemplo de Jesus Cristo que nós devemos seguir, né? Essa benignidade, né? Diretamente, resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Como o pastor Lúcio tem pregado, né? Pregou durante a última semana que passou, né? Sobre o amor, que nós devemos amar, não os nossos parentes, os nossos amigos, mas amar o nosso inimigo. Porque é assim que Cristo fez. Ele nos amou, deu a sua vida por nós, mesmo nós não sendo merecedores. Mesmo nós sermos pecadores, inimigos dele. E ele morreu na cruz, demonstrando esse amor que é sobrenatural. É o amor sobre todas as coisas, né? Então, bondade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral, e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Então, a bondade, ela é traduzida como a generosidade que é presente no nosso coração. Fidelidade. Fidelidade tem algumas traduções, algumas traduções, aparece como traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido a clara relação com a bondade e a benignidade, citada anteriormente, a tradução mais se encaixa no contexto é fidelidade ou lealdade. Fidelidade, o mais conceito, o mais correto seria de lealdade. Analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã. Não só com Paulo, para com Paulo, mas com o próprio Evangelho. Assim, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade com os homens, mas principalmente com Deus e a sua vontade. Mancidão. Mancidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito Santo em nós e nos faz ser imitadores do nosso Senhor Jesus. Está em Mateus 11, 29 e Coríntios 10, 1. Domínio próprio. O fruto do Espírito pode ser visto em relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma, exercendo o domínio próprio, submetendo todas as nossas vontades à obediência de Jesus Cristo. Então, o domínio próprio é isso. É um fruto que alguém tem em si mesmo. Ele pode ser traduzido como temperança, equilíbrio, exercendo um equilíbrio, submetendo a nossa vontade à vontade do Senhor Jesus Cristo. E qual a importância do fruto do Espírito? É evidente o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diante da depravação da natureza humana, sabemos que seria impossível ao homem exercer tais virtudes. É por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-la. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou próprio mérito, mas de submissão à direção e domínio do Espírito Santo. A importância disso aí é que nós não sozinhos, nós não conseguimos, nós nem conseguimos, nem conseguiremos, mas só através do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Em sua exposição sobre os frutos do Espírito, Paulo continua dizendo que contra tais coisas não há lei. Não existe lei contra essas coisas. Está lá em Gálatas 5.23. Com isso, ele quer dizer que não há qualquer restrição a esse modo de vida sendo caracterizado pelo fruto do Espírito Santo. Além disso, é vivendo assim que desfrutamos da verdadeira liberdade em Jesus Cristo. Paulo também deixou claro que a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossa vida é através da nossa união com Cristo. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Em Gálatas 5.24. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Portanto, a nossa carne e os desejos provenientes dela que nos escravizavam foram crucificados com Cristo. Golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisava para vivermos em novidade de vida de uma forma que o agrada. Então, o que a gente tem que buscar é isso, é buscar seguir a vontade de Deus. Não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Seguir aquilo que é o plano de Deus traçado na nossa vida. Nós não devemos nos distanciar de Cristo, nos desviar de Cristo. Devemos estar sempre seguros na sua mão para que possamos ter uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida de alegria e que a gente possa dar esses frutos, demonstrar esses frutos para a vida de outras pessoas. No entanto, cabe a nós agora vivermos na prática o que somos em princípio. Se a nossa carne foi crucificada com Cristo, agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é fonte de nossas vidas, se Ele é quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso, o apóstolo escreve, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Galatas 5, 25. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível à nossa fé. A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de mortificar as paixões e desejos da carne, revelando em nossa natureza, em nossa conduta, os efeitos da cruz de Jesus Cristo. Como servo do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em nosso viver deve ser o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergamos o fruto do Espírito nela, então pode ser que as nossas raízes não estejam na cruz de Cristo. Se nós olharmos para nós e não estivermos frutificando, a nossa raiz é outra, não está fincada, não está saindo de um tronco que é Jesus Cristo. Muitos cristãos, a se converterem e lerem sobre o fruto do Espírito para o qual são chamados, tentam polir suas vidas para que surjam mais do fruto do estado em Gálatas. Eles trabalham, se esforçam em suas próprias forças para desenvolver o fruto do Espírito, mas isso não leva muito longe. O fruto do Espírito é o fruto da obra de Deus em nossas vidas quando somos obedientes ao Espírito. Não o fruto da nossa força que produz todo gozo e paz, mas é fruto do Espírito Santo. Toda a humildade e mansidão com longa-animidade, Efésios 2, 4. Tal abundância de frutos só pode ocorrer quando somos fortalecidos com todo o poder pelo Espírito Santo e, portanto, é referido como o fruto do Espírito. E como desenvolver o fruto do Espírito? Nós temos de ser nascidos de novo, nascidos do Espírito, se quisermos ver o reino de Deus, esse reino que consiste de poder, justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Tudo que podemos realizar em nossa força e determinação será insuficiente em comparação. Alguém que é nascido do Espírito tem o poder do Espírito em ações neles para mudar como eles são. Eles não precisam mais viver de acordo com a sua natureza humana, sua impaciência, seu orgulho, sua falta de bondade, gentileza e etc. mas tem poder do céu disponível para ajudá-los a viver uma vida agradável a Deus. Está escrito em Romanos 8,13 Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então vivereis. Nós entendemos nesse versículo que é pelo Espírito Santo que nós matamos as ações do corpo e não pela nossa própria força. também lemos que não podemos continuar a viver de acordo com a carne ou morreremos. Tal entendimento produz um temor a Deus em nós, de modo que nos dirigimos ousadamente ao trono da graça para receber misericórdia e graça, para nos ajudar no tempo da necessidade, o tempo da tentação. Além disso, lemos que nós, que somos nós que devemos matar as ações do corpo pelo Espírito. Não é uma obra que Deus ordenou que acontecesse em nossas vidas independentemente da nossa vontade e obediência. É um trabalho que devemos conscientemente escolher e nos entregar. Então, o fruto do Espírito surgirá em nossas vidas e experimentaremos uma abundância cada vez maior de vida que é a vida do Espírito. E para concluir essa meditação nessa manhã, esse estudo, nós aprendemos nesse estudo a importância de crer que Deus é quem distribui livremente dons para capacitar o seu povo. E esses dons não estão limitados em uma única lista. A parte de Deus é um poder ilimitado a ser derramado sobre a sua igreja. Por isso, coloque-se à disposição para receber de Deus os dons espirituais que ele desejar lhe conceder. Há de se destacar que os dons espirituais estão ativos e disponíveis para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para edificação dos santos. Isto é, vigora atualmente. Isso quer dizer que este expediente de comunicação sobrenatural dos dons do Espírito Santo e de Deus não morreu com os apóstolos, mas nos é dada hoje, segundo a vontade e propósito daquele que distribui aos crentes como ele quer e da maneira que ele quer. Necessário, portanto, que cada crente seja vigilante e assim não permitir que a vontade da carne prevaleça e para tanto é importante uma vida de santidade, de busca da palavra e também de oração. Eu agradeço por vocês me ouvirem e quero agradecer a Deus por mais uma vez eu ter podido estar aqui à frente trazendo essa mensagem, trazendo esse estudo que possa ter chegado ao seu coração. você que está me ouvindo agora pelo YouTube que possa ter sentido glorificado a Deus porque glorifique a Deus porque recebeu uma verdade, recebeu aquilo que é a essência do cristianismo, que é servir a Deus da maneira que ele quer. Aceite da maneira que ele quer, que é muito melhor do que a nossa maneira. Então eu agradeço, desejo um dia abençoado a todos nós, que nós tenhamos a paz de Cristo no coração, que nós possamos a cada dia mais demonstrar esse fruto do Espírito Santo, possamos ter uma vida completamente guardada, dirigida, protegida, inspirada pelo Espírito Santo e que a nossa vida seja glorificada, que possamos glorificar através da nossa vida, glorificar aquele que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que tivemos de trazer a Tua Palavra, Senhor, trazer ensinamento, Senhor, a quem espera, Senhor, a quem crê em Ti, Senhor, a quem busca, Senhor, a cada dia mais a Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa verdadeiramente fazer morado em nosso coração, que nós possamos ser redimidos a cada dia, Senhor, que o Teu sangue que foi vertido naquela cruz não tenha sido em vão, Senhor, mas que tenha lavado os nossos pecados, nos purificado, olha, Senhor, nós que éramos, vivíamos nas trevas, Tu nos resgatasse, Senhor Pai, nos colocasse num reino de luz, ó Pai, que é o reino Teu, Senhor, Tu tens uma, muito amor por nós, ó Pai, mesmo nós termos pecadores, mesmo nós termos, sermos, somos, ó Pai, que somos titubeantes, ó Pai, às vezes caímos, ó Pai, mas o Senhor está aqui pronto, Senhor, a nos levantar, a nos carregar no colo, se necessário for, mas, ó Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha família no Teu altar, Senhor, para que possamos continuar sendo, Senhor, ter os agentes aqui nesse lugar, Senhor, que nós possamos ser arautos Teus aqui nesse lugar, que nós possamos, ó Pai, ser usados pelo Senhor, como um vaso, Senhor, de bênção nas Tuas mãos, Pai, usa as nossas vidas, ó Pai, e abençoa, Senhor, tudo aquilo que fizermos, ó Pai, porque cremos, ó Pai, no Teu poder, que nos ajuda, nos capacita, só o Teu Espírito Santo nos capacita, e nos faz frutificar esse, os frutos do Espírito Santo, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bondoso comigo, Senhor, bondoso com a minha família, bondoso com a Tua igreja, Senhor, ó Pai amado, guarda, Senhor, os nossos passos, no santo e precioso nome de Jesus, a quem damos glória, honra e poder, amém e amém.